Oi Luciane, boa tarde a você e a todos de casa. Aqui em Passos, a fiscalização já aumentou, o comércio vai ficar fechado durante esse feriado, então, vai funcionar somente no sistema delivery. A gente vai conversar agora com o Thiago Salum, coordenador do Núcleo de Combate à Covid-19 aqui do município. Thiago, boa tarde a você, como que vai funcionar então essa fiscalização? Boa tarde, já desde uma semana atrás nós vimos aumentando a fiscalização. A fiscalização é essa que está atingindo todo o município de Passos, principalmente em festas, aglomerações e com o apoio da Polícia Militar. E quais estão sendo as dificuldades que vocês estão enfrentando durante a fiscalização, Thiago? A maior dificuldade são pessoas alcoolizadas e os locais, as pessoas mudaram das festas em ranchos, em locais afastados da cidade e migraram para dentro dos imóveis. Então as festas estão sendo feitas em residências particulares. A gente tem visto que os leitos aqui da região continuam cheios, né, Thiago? Como que está a situação hoje? Com certeza, né? Nós estamos vendo a Santa Casa está 100%, a nossa UPA está com o sistema todo esgotado, as nossas ESS, Saúde da Família, estamos vendo um movimento enorme de pessoas testando positivo, então nós estamos no pior momento da pandemia. E qual o pedido que você faz para os moradores, principalmente agora com o feriado? O pedido que a gente faz é conclamar a população para que nos esteja nos ajudando, não saindo de casa nesse momento, não aglomerando, não fazendo festas e nem encontros. O isolamento social e a quarentena é o melhor remédio até que a vacina esteja atingindo toda a população. A gente tem visto, assim, vocês chegam ao ponto de ser recebidos mal pelos moradores? Como é que está essa situação? Acho que se não fosse o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, nós teríamos já sido agredidos por várias vezes. Nós chegamos até as residências, as pessoas geralmente estão alcoolizadas, estão nervosas, recebem a brigada má, né, de uma forma pesada, mas nós estamos firmes e fortes e temos o apoio de toda a PM para estar nos ajudando caso haja necessário. Teve até a questão que você comentou agora há pouco com a gente, de festas de aniversários com 30 pessoas. É muita gente, né, Tiago? É, realmente não é o melhor momento para se fazer festas, né? Nós estamos vendo aí que hoje a gente pode comemorar uma festa de aniversário e aquela pessoa que fez aniversário pode que não tenha mais as outras pessoas no próximo ano. Então nós pedimos o apoio e a compreensão de toda a população. O melhor caminho agora é ficar em casa sem fazer festas e aglomerações. E tem a questão das transferências que a gente tem visto bastante também, né, Tiago? Como aqui não tem, a saída está sendo mesmo buscar hospitais em outras regiões. Infelizmente, né, esgotou toda a questão da UTI na nossa cidade e nós estamos mandando pessoas até para o norte de Minas, né, para a região central de Minas Gerais, pessoas essas que ficam até sem os seus familiares, né, porque não tem como fazer esse translado dos familiares. Então é uma questão que nós estamos vivendo um caos no município de Paço e nós precisamos do apoio de toda a população nesse momento. Você consegue reforçar aí as medidas para o pessoal de casa? O uso de máscara? As medidas são o uso de máscara, o distanciamento e também pedir que as pessoas, além de usar o álcool gel, parem de fazer esses encontros com amigos dentro das residências, que é o que está acontecendo mais no município de Paço. fechou os bares, fechou as chacas, os ranchos, e as pessoas migraram para dentro das residências, onde elas chamam seus amigos, seus conhecidos, e ali pode estar alguém contaminado. E essa pessoa contaminada pode estar disseminando o vírus para todos ali. Então a gente pede à população que não façam festas e nenhum tipo de aglomeração em suas residências. E, por exemplo, o pessoal vem para cá, para a região, às vezes vem muito turista, então é importante reforçar para que não venham mesmo, para que nesse momento, principalmente de feriado, fiquem em casa e se conscientizem, né Tiago? Com certeza, né? As pessoas não são bem-vindas no momento na nossa região. Não é momento de pessoas de fora virem para a nossa região. É o momento da nossa população se atentar pelas regras de segurança. Nós precisamos da população nossa para que esteja atenta a isso, e a população da região espere um momento adequado para visitar a nossa região. Tiago, muito obrigado pelas suas introduções. Bom, gente, para que essas medidas mesmo surjam efeitos, tenham efeito, é preciso que todos os municípios se conscientizem. Inclusive, São José da Barra, São João Batista da Glória e Delfinópolis, que são cidades turísticas, também adotaram medidas mais restritivas. Inclusive, São José da Barra iniciou aqui da hoje, a partir das 5 da tarde. E agora a gente vai saber com o Lucas Magalhães como está a situação de Varginha. Lucas, boa tarde para você.